Olá, tudo bem com você? Eu espero que você, porque hoje eu estou feliz. Eu estou feliz, porque cara, eu apareci em um canal famoso, apareci em um canal famoso, aqui mano, vou formar pelo, peraí, não, 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 você faz shorts? Não, 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 não sei ditar. Deu muito certo, e obrigado por quase 3 mil, caralho, isso funcionou bem. Por mais que tenha sido breve minha aparição, eu gostei. Mano, nunca pensei em um canal assim, nunca pensei. Mano, quando eu botei esse nome, eu sabia que ia dar certo. Eu não sabia que ia dar certo. E cara, obrigado, obrigado, do outro castelo. Agora só esperar, as viu pegarem, né? É só esperar. Ai, mano, estou tão feliz. Estou feliz. Mas, inclusive, eu também vou fazer essa coisa, entendeu? Vou fazer também essa coisa. Vou fazer live, divulgando canais. Se tiver mil inscritos, eu vou fazer isso. Mas, por enquanto, é isso, tá ligado? É isso. E é tchau. 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 Eu... Tchau e... E só isso. Tchau.